e depois de algum tempo pessoal estamos aqui de volta no sítio olho d'água para visitar como é que tonheiro aqui em queimadas na paraíba viu aí está a casa de fiota lá no fundo por trás está a casa tonheiro depois de algum tempo né tá aberto aqui o concheto aqui ó e depois de algum tempo nós aqui de volta aqui como é que tonheiro está como é que tonheiro está pessoal lá só colocar o cano na já tinha né já tinha colocado uma vez que eu vim aqui é isso aí vamos lá ver como é que tonheiro está vamos lá vamos direto sem parar pessoal hum 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 bonzinho tonheiro seu tonheiro cadê tonheiro tonheiro está pelado cadê a roupa tonheiro apoi bota tonheiro a roupa tu fazede que por ela tonheiro está pelado canário é pelado como é que está tonheiro boa tarde pai boa tarde com pato tonheiro olha pai oi seu tonheiro tudo bem eu bê longe vai bem longe vai bem longe boa tarde é o Toeiro das Bananas? já fui premiada pessoal é o Toeiro das Bananas, Toeiro tá bem né? bem longe tá bom e Fiota, tá bem Toeiro? tá bem a casa de Toeiro tá assim né? do jeito que era antes né Toeiro? não mudou nada isso aqui é milho né pessoal? não é sujeira não pessoal isso aqui tudo é milho antes do pessoal dizer que é milho pra debuiar né Toeiro? aqui ó tudo isso aqui né Toeiro? tudo é milho pra debuiar o carro quebrou aí vai debuiar em que? na mão? na maca? na maca mas a maca não quebrou? é uma mão em mim então a safra desse ano foi isso aí Toeiro? vou ter mais esse daí mesmo tá vendo? vai que Toeiro já tá ensilando Toeiro já tá guardando feijão vamos pro próximo ano Toeiro? pra nós plantar pra nós plantar é ah é pra nós eu quero ter o paio não é pra nós ah é pra nós? é é é meu deus Toeiro Toeiro dorme na rede né Toeiro? aqui ou não? não dorme no chão dorme no chão? não dorme no chão? dorme debaixo eita Toeiro vai preservar dorme debaixo dorme debaixo dorme debaixo tem galinha botando ovo? eu vou botando ainda tá e Toeiro tá bem? presepe? não é presepe presepe tá bem? tá presepe não né? agora tá de boa tá de beleza tá de beleza tá de beleza tá cozinhando no chão ainda Toeiro ou não? no mesmo lugar? no mato tá cozinhando no mato agora? no mato é mais quente no mato é porque já pega a lenha do mato mesmo né? esse Toeiro né? então tá bom Toeiro Pedro tem vindo aqui ou não né? vem sábado vem sábado vem Pedro Dindim Pedro Cabeça é Pedro Pitomba é Pedro o que? Pedro Pitomba Pedro Pitomba? Pedro Pitomba por que Pedro Pitomba? é porque porque tem a cabeça de Pitomba? é que eu sou de Pitomba é pelada assim a cabeça dele ou não? é assim é eu já vi eu já vi dois oito tira o cabelo dois oito aí? tem muita gente lá perguntando cadê seu Toeiro? seu Toeiro? seu Toeiro? sabe quando morreu morreu mais um de ralho não aí nós vamos lá visitar seu Toeiro que tem muita gente perguntando cadê seu Toeiro? sumiu eita é de longe é os escritos manda aqui os escritos o Toeiro venha visitar o Toeiro espirito né? é o espírito ele é o espírito oh diga venha visitar o Toeiro venha visitar o velho o Toeiro quem? o velho também tá não mas quem pra vir visitar os espíritos? os espíritos os espíritos Toeiro continua o mesmo né? pré-exépto do mesmo jeito é do mesmo jeito ainda não não muda não? oh 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 mudou oh a safra do Toeiro é tudo espalhada é um pouco aqui um pouco ali né? essa aqui é palha? é palha pro burro é palha pro bezerro palha pro bezerro é comida dos gatos dos gatos e dos cachorros comida dos gatos e dos cachorros aí ele guarda palha pessoal palha isso aqui não é lixo não pessoal é palha 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 isso aqui ele guarda agora esse quarto aqui é o quarto da despensa Toeiro ou não? é o que não precisa guarda aqui guarda aqui né? quando precisar vai atrás né? quando precisar vai atrás né? não é Toeiro esse aqui é o que Toeiro? esse aqui é o câncer de vidro não é bem aqui ó aqui ó é o maribondo Toeiro Toeiro pegou o maribondo? não é Toeiro eita Toeiro cuidado Toeiro ué Toeiro tem medo do maribondo não? tu é um? tu é um? é sim uma rampa hein? Toeiro é presente isso aqui guarda o que pelo amor de Deus hein? guarda o que dele? olha pessoal a vacuna de Toeiro foi feio quem? foi fiota que feio? foi feio? ué e é bom para varrer com isso aqui? é duro? não filho ai Toeiro é presente olha o foguinho ó ele adaptou ó o Toeiro adaptou o fogo aqui ó fez uma um caixota aí e colocou o fogo debaixo entendeu? Toeiro parece que está com a língua afiada hoje ou não? hoje parece que está afiado tá não? hoje parece que está com a língua afiada? eita tem que ver aquele galão Toeiro da fiota os dois franguinhos os dois pintinhos que tu deu para o Enzo já está com o frango hein? já está com o frangão já já está com o frangão já fiota está onde Toeiro? tu falou? para a casa da tia dela foi para a casa da tia dela pessoal olha a varandazinha que a gente fez aí como ficou bacana o pezinho de algodão aqui Toeiro? não é pé de ouro é pé de que? é pé de ouro hoje hoje a gente tem mais valor não o algodão? não tem isso aqui chama como é que chama isso aqui? isso aqui é um matarico não é? não é o casulo não? não que diabo é isso Toeiro? é um chifre é um chifre só? é um chifre só? é um chifre olha aí que coloca é? mas está faltando outro? porque você erraram o primeiro? você erraram o outro chifre? você erraram? é o casulo do algodão a maçã? é o algodão está aqui dentro pessoal para quem não sabe ele está aqui dentro né Toeiro? aí vai sair o algodãozinho bem branquinho né? olha como tem ali que já saiu pessoal aqui ó para quem não conhece como que é ó olha aqui como que é ó está vendo? tem um gato aqui tá vendo? aqui ó opa pega outro aqui ó aí seca pessoal aí você vem aqui ó e colhe o algodão tá vendo? colhe o algodão aqui branquinho aqui ó o algodão tem um caroço depois tira o caroço depois que vem para a indústria né? pronto isso aqui é é ouro isso aqui é ouro com isso aqui o mundo se desenvolveu não foi? o mundo se desenvolveu na base do algodão né? tudo no mundo né? tem muitas coisas né? fez e faz né? roupa né? olha só o algodão aqui pronto tá vendo? ele seca como tem pedra de algodão aí antigamente nessa região aqui pessoal era ô Toeiro tu alcançou nessa região plantando algodão era muita plantação de algodão né? antigamente era algodão demais aí enchia os caminhões e levava lá para a Seasa Campina né? para queimar lá na minha região era Toeiro mas plantava plantava viu? aquelas F4000 vinha enchia por cima aqui é o que? era o que? o chevrolesão o chevrolesão pessoal era mais gente e mais gente colhendo algodão era algodão fava e agave e agave cinzau era tá vendo? hoje em dia já era é era hoje em dia não existe mais plantação de nada não sei por que por que não plantava o Toeiro? é porque naquela época quando começou a plantar lá vai lá vai aqui é uma história na ferrola depois vem lá no bicudo o bicudo o bicudo na praia vive já faz quase anos que derramaram o bicudo tá quarenta anos que mataram o bicudo? tiraram e acabaram com o algodão né? sem plantar o bicudo não ah o bicudo está por aí? tá meu amigo era pessoal o bicudo era uma praga uma praga né? que dava no algodão é? é antes de formar o bicudo ela estava na roçada e era? é era um bizu sabe? hum e a prevenção de bicudo também dava no moco e dava no evasso aqui é é plantar o bicudo aqui 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 ainda planta ainda? vai deixar de plantar agudão agudão colorido agora agudão colorido tu já viu Toeira? nunca vi não tu já viu? sei que tem mas nunca vi não Toeira agora deixar de plantar agudão Toeira estão plantando o que agora? milho? ou nada? plantando milho é? plantando milho da barriga? milho capim hoje em dia a gente não faz muita plantação não pessoal hoje em dia o pessoal acha melhor criar né? criar vaca boa né? é, tem os criadores depende né? o criador quer para o mundo inteiro e é? é porque é um bicho se não tratar fia fia ai caramba Toeira e o teu fogão o fogão do Toeira pessoal não é de companhia não está aí está aí Toeira vai cozinhando aqui sem problema nenhum não tem problema não vou pegar um buraco no chão está querendo criar mais um buraco no chão vai cozinhar vai cozinhar vai cozinhar mas está tranquilo e calmo? não que nada vai cabeça fria está não está? tranquilo e calmo pessoal nós chegamos aqui no Toeira e o Toeira falou eu não esquento nada eu estou tranquilo e calmo não era Toeira? não é e ele continua a mesma cebola a mesma cebola? a mesma cebola? a mesma cebola ai meu deus a mesma cebola pessoal o Toeira falou olha só o o chiqueiro quem tirou esses negócios Toeira? foi Toeira? essa lenha? essa lenha? vou fazer carboeira? vou fazer carboeira é isso ai pessoal é isso ai pessoal mas eu estava ali batendo porra e se ele chegar hã? não estava fazendo o que? estava fazendo o que? vamos ver o Toeira o armário de Toeira continua ai pessoal oxe olha o armário de Toeira no mesmo jeito mesmo lugar olha só pessoal escorado agora ele escorou escorou com a madeira ali atrás continua do mesmo jeito mesmo lugar a fossa está ai nunca foi usada ou foi usada Toeira? foi usada? a fossa? não nunca foi usada pessoal o banheiro foi usado alguma vez Toeira? nenhuma nunca usou o banheiro pessoal vai para boniteza vai para boniteza mas fiota usa o dela tu cortou isso ai do machado? rapaz é a garoba? garoba seca pessoal isso é duro que nem ferro viu é tem tem olha pessoal Toeira falou no sisal no agave olha aqui ó olha o pé de agave aqui ó está vendo pessoal olha o sisal ai pessoal aqui ó eu cortei muita agave hein olha esse vício pesado é cortar agave hein Toeira? esse vício ruim você se fura maribondo que morde enfim abelha que pica tchau é